Beleza? Vídeo proibido pra menor de 16 anos, hein? Tamo junto! Vamos lá! Eu vou cumprir a minha promessa, deixa eu pegar aqui a parada aqui Deixa eu pegar a paradinha aqui Pra vocês verem que não é fake Deixa eu pegar a paradinha aqui Eu vou nesse ovo albino aqui, ó Beleza, ó Hum, cheiro de cu de galinha Meu Deus! Vamos cumprir com a promessa Vamos cumprir! Vamos batizar o ovo Fique parrado, menino Um pouquinho de sal, né? Pode ver que o bagulho é duro mesmo, é o ovo mesmo, ó, escuta, ó É o ovo mesmo a parada, hein? Ó, eu vou dar aqui pra minha cameraman, tem meu brother aqui também Tá, filma aí Ah, tá gravando certinho aí? Tá aparecendo certinho pra galera aí? Que eu vou comer o cru Tá aparecendo, né? Então, beleza Tá muito quente esse chão aqui Nossa, meu Deus Tá muito quente, cara Tá muito quente Beleza, galera? Vou cumprir a promessa que eu fiz aí pra vocês A gente comeu o ovo cru Ah, não vou sentar não Vou ficar em pé mesmo, mano Não vou ficar em pé mesmo, né? Não vou ficar em pé Nossa, não tá Ai, porra Nossa, não tá largo do olho Chega aí, ó Vou participar Não vou conseguir, mano O que é isso aí? Comer o ovo cru Chega aí Ah, tá aparecendo Tô doida O que você quer dizer com isso? Ah, não tô doida O antes, engraçado Isso aqui é por culpa sua, seu maldito Culpa sua que o meu canal chegou a mais de ser inscrito Seu arrombado Chupa balaclave Vai tomar no cu, balaclave Ah Uuuh, 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 uuuh Não, vamos fazer o seguinte Antes de eu, de eu, de eu comer Deixa eu mandar um salve aqui especial aqui pra galera aqui Que eu depois que gravar Ó, a hora que acabar o vídeo Eu não vou mandar mais nada Eu não vou falar mais nada A hora que eu comer essa porra aqui Morri, mano Não vai ter mais nada aqui no canal Então, muito obrigado, galera A todos aí que se inscreveram no canal Tamo junto É nóis Falou, mano Tá aparecendo aí? Certinho? Muito obrigado a todo mundo aí Ah Eu esqueci Ah, vou mandando um salve aí pro Jaspion também Pros Thundercats aí Pro Tony Stark Que tá patrocinando o canal Muito obrigado aí a vocês Eu vou comer então agora Sem mais delongas E assim que terminar aqui Eu vou encerrar o vídeo, tá galera Porque Já é osso Então Vamos fazer assim Que você se termina essa porra aí Vamos que vamos Uh Uh Meu Deus, cara Tá dando muita ânsia Tchau Vai mano, é psicológico Quem mandou ele fazer isso? Pensa que é uma barra de chocolate É uma barra de chocolate saída pelo cu de uma galo De um galo É uma barra de chocolate que saiu do cu de um galo É uma barra de chocolate que saiu do cu de um galo É uma bala É uma bala, é um chifrete É uma bala Não vai cara Vai Solta Vou comer e botar já Oh Oh Não, 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 não. Muito bom ovo, muito bom, super recomendo, muito obrigado a todos que assistiram, fiquem com Deus.